Oi tropa, como é que tá aí o movimento? Diz que não pode, ó. Diz que não pode tá movimento nenhum na cidade aí, ó. O banco tá lotado, gente, aí, ó. O movimento tá lotado aí. Aberto aqui, ó, tá entendendo? Tudo tá aberto, mano. Diz que não pode, acaba ficando essa arrumação aí, essa putaria do caralho aí, tá entendendo? Agora nós vira quando pegando o rabo pra falar da puta desse aí, ó. Se achar ruim, essa aí, ó. Ah, tá entendendo? Repetindo pra água, mano.